Z2A! Melhor esperança que aqui não há! E aí pessoal como é que é daquele simório e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje estou-vos a trazer o Division eu sei que hoje era dia de piqueção bom pessoal mas vou deixar para amanhã até porque é sábado e vocês podem ver mais tranquilos hoje vou-vos trazer então aqui a beta do Division em que eu já estou aqui apetrechado até as unhas do Carmanjo é verdade basicamente eu estou a jogar no PC pessoal porque foi para onde consegui arranjar aqui e pronto então basicamente é isto vamos lá então mostrar-vos a beta eu já tenho aqui algumas armas já modificadas eu estive a jogar um pouco antes de começar a gravar para poder-vos mostrar algumas coisas do jogo basicamente este é o meu personagem ele ao início não estava assim vocês se forem aqui ao inventário podem ir aqui ao Appearance e basicamente têm este gorro, este e este este foi o último que eu ganhei como as camisolas também têm várias como podem ver isto foi tudo camisolas que eu já ganhei só a jogar ok? vocês se derem coisas a pessoal necessitado que anda na rua eles acabam por vos dar items ok? era este que eu tinha a azul? pronto acho que não tenho mais nada tipo para as botas e calças mas não não isto não dá para dar uma equipe? pois não dá porque só tem um óbvio humm mas ok bora lá então vamos ter então aqui a missão principal que supostamente é atacar este hospital o problema é que eu dei-lhe um medikit agora fiquei com menos um medikit mas não se preocupe bora lá então temos um monte de hostels dentro agente, eles estão guardando o Dr. Candle em sua caixa e deixem os personelos de volta na base para que possamos ter o medico em funcionamento espuma de caçadeira manteremos aqui para cobrir o teu back depois vamos escorrer os personelos médicos quando eles os retirarem ok ok obrigado muito nós podemos selecionar um cover depois de estarmos já no cover se deixarem o dedo pressionado ele vai para o cover ok? faz lembrar o Splinter Cell vamos para aqui eles estão ali vamos usar aqui o coisinho para detectar a todos aí estão pelo menos 3 ameaças encontradas como podem ver só baixar aqui um bocado o som do jogo áudio baixar assim dialog pronto acho que assim está bom ok ok agora eu tenho um segundo equipamento especial que posso usar que vou usar para vocês verem agora que é uma espécie de lança lança granadas que fica stick então aquilo agora vai passar pumba eu estou um bocado longe para estar a usar a caçadeira não é a cena mais esperta de sempre vamos usar a tua pistola ok toma este já foi está ali outro já foi dois heads um head já está bom bom bora lá ui está ali outro já não é muito aconselhável disparar a eles sem estar em cover mas ah fuck também o gajo vinha desprotegido não há problema podia ter mandado granada normalmente é o que resulta melhor mas ah deixa que haver não tem aqui nada não wow 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 what the fuck ah ok já ouvi se me apetece ao sistema de segurança eu posso poder encontrar a local de Candle sim senhor bora lá vamos aqui vamos perceber isto deixa lá ver se está aqui alguém em principio não porque está aqui a setinha ok vamos avançar dá uma corridinha está aqui alguém parece que não vamos usar o keyboard dar a localização a nossa sócia vamos ver o que eu posso encontrar você pode ver a televisão de CCTV? parece que a Candle e a sua staff estão sendo forçadas a tratarem os seus amados essa é a única razão que eles ainda estão vivos vamos ver se temos aqui alguma coisa não temos nada estou-vos a deixar a ouvir a gaja a falar vamos lá abrir a porta ok não tem ninguém estou-me a afastar ok é para cima duh parece que eles têm pessoas no restaurante medic kits e tal ai não para cá é só para a munição fuck está aqui a mudar medic kits bora lá tem um monte de caras mas se usar o cover você deve ser capaz de pegar eles sem fazer você mesmo um target ok ok estamos então aqui vamos tentar ir para aqui ui isto era um campo de basket yeah ok vamos lá fazer o scan temos ali 3 3 threads mas deve haver mais espalhados ok vamos lá com calma sinceramente pessoal eu não estava com grande hype para o jogo mas desde que comecei a jogar damn o jogo está muito a louco aqui vou te dar para aqui descer para aqui descer para aqui descer para aqui ok descer para aqui descer para a granada vamos tirar para ali para ela não bater em nada toma lá 3 2 1 1 1 temos 1 a gente parecem que estarem chateados descer para aqui é óbvio . 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 causes . . Um dos dos gajos mais difíceis, olha o medikit, nice, estes que são a azul ou a verde, vermelho, normalmente estes costumam dropar um loot bom, ok? Não se esqueçam que isto é uma espécie de RPG, mas com um cenário de armamento em vez de ser com espadas e o caraças. O que é isso é que eles realmente derrotaram o lugar. Eu teria quebrar o coração do meu pai para ver você ir à terra assim. Se eu consegui me aproximar deles, vocês vão ver o power da caçadeira. Acho que é melhor que meus amigos não vivem para ver nada disso. Mas, então eu penso sobre todas as pessoas que fazem o seu melhor para continuar. Vamos fazer o scan. O que fazemos isto, agente? Vá-los. Para chegar ao Koby, vocês terão de passar por algumas áreas contaminadas. Havia de haver muitas pessoas mortas sendo tratadas lá, antes de que eles foram tiradas. Então, se preocupe. Ok. 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 Vá-la então. Vou pegar aqui a porta. Oh, shit. Não tenho granadas. Vá-la até com ele. Vá-la até com ele. Isto. Ai, aproximem-se. Aproximem-se. 3, 2, 1... Oh, meu Deus. Deita porco. Pumba. Deita porco. Pumba. Deita porco. Só para verem o power desta menina. Ai, mete a cabecinha. Falhei. Fuck. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Deita porco. Toma. Toma. Ai. Jesus. Toma. Já não dá a ser muito esperto. Toma. Toma. Mais um. Toma. Já foste. Bem jogado. Temos ali drop. Se calhar vou por aqui. Dá-se ao visto ou não? Uau. Acenas que o gajo recusa-se a subir. Ah, é porque não dá para descer por aqui. Tem que dar-me uma volta. Fuck. Vamos dar a volta então. Bem rápido. Abre a porta. Tá. O que é esta? Ok. Proteger a Dra. Kander. Ok. Vamos lá. Oh, shit. Oh, shit. Não. 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 Anda lá. Anda lá então. O que é que tu quer, jovem? O que é que tu quer, jovem? Oh, shit. Ui, agora, agora fiz bosta. Dispara, dispara, dispara. Ui, Jesus. Oma! Oma! Opa! 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 Acho que o gajo levou com um. Com a registradora na tromba. Deixa lá apanhar o que é que ele tinha. Nós estamos ligados! Não há como que vamos fazer uma granada de vida sem que alguém pudesse chegar lá e tirar a grande arma! Estou a ir, estou a ir! Ok, bora lá! Está aqui mais uma escada! Alfa Escort, temos um agente no pão. A Candle fez a sua posição. Afirmativo! A minha staff chegou! A 12 para a caçadeira está ótimo! Vamos lhe chegando de segurança e atras. Não se esqueçam que estou a jogar com o comando. Por isso é normal que falho a maioria dos tiros. Não é a cena mais perto de sempre. Já está, este já tombou. Há para aqui outro qualquer. Vai, mecha-te lá! Estou com 6 balas Acho que dá para te matar Onde é que eles estão? Ah, calado Fazer muita barulho Estás a fazer muita barulho Anda cá, pumba na boca Deixa chegar o outro próximo E pumba Agora é assim Assim Over Caralho, o outro está agressivo Vem 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 Vamos tentar defender-nos Para já Ei, caraças Sou jovem Está, 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 já está armado em parvo, não é? Deixa-me ir para ali E a falta só um tiro para matar aquele gajo Está bem, está bem, está bem, está bem, calma Ei, antes, calma, Zé Porquê tanta agressividade? Vem um gajo que tirou Vou olhar os tiros todos Tirando disso está tudo ótimo Vamos tomar aqui uma vacina na perna Já está Temos os médicos de segurança Oh, é bem O que todos os estafes estão contando Não tem causais Não tem causais Não tem causais Não tem causais Eu gostaria que eu pudesse ter sua volta lá Mas eu acho que nós fazemos uma equipe de qualquer maneira Quando você voltar à base Vamos falar com a Kelo E vamos ver o que ela pode fazer para nós Unlock the medical wing Onde é que eu faço isso? Posso também ter por aqui? Espera aí, deixa-me ir ali Que eu tinha ali uma coisa de armas Salta Está aqui Aqui é onde? Aqui Tenho que eu Pelas municiones Agora vamos embora Isto diz que é aqui em baixo, não é? Ok Vamos aqui o caminho Ui De vez em quando dá uma travadinha O meu PC já está a ficar em... Oh, shit Fora de coisa Estão Ah, ok Aí é brutal O gajo a descer por aqui Então e agora? O que é que eu faço à minha vida? Deixo por aqui também? Aí vai ele Acá estamos, nice Interact Está aberto Vou usar isto Acho que não vai haver threats nenhumas aqui Thank you Não há threats Vamos embora Ah, talk to Jessica Kendall At the base Ok Cena fixe é que o jogo vai mudando o tempo Ok Ahm... O jogo vai mudando o tempo Basicamente Há bocado não estava a nevar Por exemplo E estava de dia Agora está de noite E está a nevar Vai alterando o clima É muito louco isso Sendo muito bacana Não pode usar armas ou habilidades Quando entram aqui Não podem usar nem armas nem habilidades Vamos então entrar Ok Agora falar com aquela sócia Deve estar aqui Ah, olha o telefone Ah, olha o telefone Bem, olha quem ele é É eu, Mario Obrigado Obrigado por me sair do jardim Eu já estive em um Um ambiente de trabalho Mas, Jesus Claro Não parece que esse lugar Vai ganhar nenhum ganho Antique Equipment Zero staff Patientes Lindo Out da porta Isso não vai citar Nós fazemos o melhor que nós conseguimos Dr. Candle Algumas sugestões que você pode ter Eu estou feliz de ouvir Eu sei, eu sei Beggadores, escolhadores Toda aquela coisa O que importa é É o que batalhar essa coisa Mas eu não posso fazer isso Sem saber mais sobre isso Aqui é um lugar bom Para começar Será é muito seguro Dr. Gordon Amherst Há algo com a doença Oh Deus That asshole Eu vi ele apresentar um papel Na Colômbia Uma vez ele quase começou um riato Ele é parte disso Eu preciso falar com ele Qualquer coisa dele você pode encontrar Notebooks, laptops Clotos de amigos Eu preciso disso também E nós precisamos falar De samplas e antibódias Você vai estar ocupado E você? Fixando isso Sabe a vida Agora se você me desculpe Eu vou começar Sim, senhor Simpática Todos os dias Jesus mas já pessoal mas pronto pessoal este é então o The Division na beta não sei se querem ver mais do jogo se quiserem deixem nos comentários deixem o vosso like também que é para eu saber não se esqueçam amanhã temos então o Pixelmon da minha parte está tudo fiquem bem vá peace